Pai do Senhor, meus queridos, o pastor Daniel Fernandes, eu vim trazendo uma palavra de Deus pra você aqui hoje, em nome de Jesus, amém? Quero pedir perdão pra vocês pela música de fundo aí que o meu vizinho está ouvindo, uma música um pouco alta, mas eu espero que depois de editada vocês não percebam tanto essa música aqui de fundo, tá bom? Mas querido, eu quero trazer uma palavra hoje, inclusive essa palavra vai ser a palavra que eu vou trazer hoje no culto de Santa Ceia. Claro, vou resumir bastante aqui a palavra, mas eu quero dizer, querido, sobre quando Jesus estava no Getsemane. É uma palavra um pouco complicada a se dizer, porque às vezes nós sentimos medo das coisas, nós sentimos medo, nós sentimos alguns receios, nós nos sentimos apreensivos, isso não quer dizer que a gente quer fugir dos problemas, isso não quer dizer que a gente vai abandonar a nossa missão, não, mas às vezes você tem um pouco de receio, às vezes você tem um pouco de tristeza, alguma coisa, algumas reações que nós sentimos, e às vezes, querido, você fica se culpando por causa disso, às vezes você fica se culpando porque você acha que você não tem que sentir isso ou aquilo, ou quem sabe alguém aponta o dedo pra você dizendo que você não tem fé, dizendo que você não é homem de Deus, não é mulher de Deus. Eu quero dizer pra você, querido, que super-heróis só existem em televisão, super-heróis só existem em figuras, em quadrinhos, em filmes. Na vida real, nós não temos super-heróis. O único super-heróis que eu tenho, que foi um grande homem que pisou aqui na Terra, aliás, o maior evento que nós temos aqui na Terra não foi o homem pisando na Lua, mas sim Deus pisando na Terra. Foi Jesus. E quando Jesus estava no Getsemane, minutos antes dele ir pra cruz, dele ser torturado, dele ser morto na cruz, a Bíblia diz, querido, que ele fala que a alma dele estava angustiada até a morte. Ou seja, era uma tristeza muito grande, era uma mistura de medo, de estresse tão forte, mas tão forte, que Lucas, ele fala que Jesus, ele suou sangue. Era um estresse, era um medo, era uma mistura de sentimentos muito grande que ele teve ali. E a Bíblia diz que ele teve reações, sabe por quê, querido? Porque muitas das vezes o nosso corpo, você pode perceber, quando o nosso corpo, ele está na eminência, assim, de um grande susto, de perigo, o que o nosso corpo faz? Ele quer fugir, ele quer sair dali. Tanto é que quando acontecem algumas coisas com a gente, quando a gente se assusta, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Algumas pessoas travam, mas as outras correm, do nada, elas correm. Porque o nosso corpo, ele quer, ele clama pela sobrevivência. E Jesus, o corpo de Jesus, ele clamou pela sobrevivência também, porque ele era Deus, mas ele também era 100% homem. E ele também clamava pela sua sobrevivência. E ele disse para Deus, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, contudo não faz aquilo que eu quero, mas aquilo que o Senhor quer. Aquilo que tu queres, não o que eu quero. Ele reconheceu, querido, a soberania de Deus. Ele reconheceu que Deus é acima de todas as coisas. Por que eu estou falando isso? Para você não ter vergonha quando você estiver com receio, quando você estiver com medo de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, querido, mesmo com receio, mesmo com medo, faça em nome de Jesus Cristo. Não ligue para os apontamentos, para as pessoas apontando o dedo para você, criticando você, faça a si mesmo. Eu estou todo arrepiado aqui, ó. Faça a si mesmo. Mesmo com medo, faça. Não tenha medo. Porque Deus, ele está contigo e ele passou por isso. Ele passou por essa situação. Ele entende o que você está passando. Vai com medo a si mesmo, em nome de Jesus. Jesus, ele teve, querido, receios. Teve uma mistura de sentimentos, de emoções no corpo dele. Mas ele falou para Deus, Senhor, faça-se conforme a tua vontade e não a minha. Que Deus, ele possa fazer em você conforme a vontade dele e não a sua. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Que Deus, ele te abençoe, em nome de Jesus. Coloca as tuas mãos, meu Pai, sobre essa vida. Que o Senhor venha abençoar grandemente, meu Pai, o teu filho, tua filha que está aqui comigo agora. Em nome de Jesus. Tirar todo o medo, meu Pai, em nome de Jesus. Tirar todo o receio, meu Pai, em nome de Jesus. Para que ele venha se fortalecer a cada dia mais e mais. Sobre a tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Amém, querido? E daqui a pouco eu vou me arrumar. Obviamente eu estou fazendo esse vídeo ainda está de dia, conforme você pode ver ali. Vou passar esse vídeo mais à noite no YouTube, no TikTok. Mas eu quero dizer para você, querido, que Deus, ele é contigo. Tá bom? Não se esqueça disso. Deus, ele é contigo. Em nome de Jesus. Graça e paz. Graça e paz.